definitivamente não o melhor jeito de se chegar em casa ainda mais nesse calor, não é? mas... eu tenho certeza que a minha casa deve ser essa daqui não é aquela ou melhor essa daqui também é bom não foi um dia perfeito, mas... será que ia colocar o mais depois disso? hã? por que tem tanta gente aqui? é não é como se eu fosse tão famoso ah, um incêndio ai, que triste a família devia ter tido mais cuidado espera um pouco ah, não é a minha casa mas a relação dele é ótima senhor, por favor, se acalme a minha casa está queimando meu Deus, ela está queimando sua casa? você é o proprietário? sim, qual o estado dela? a causa ainda é desconhecida mas o fogo está sob controle ninguém se feriu mais sua casa queimou tudo ah, sério? tinha muitos jogos importantes no computador ah, qual é cara? bom, pelo menos você sobreviveu se anime, cara ah, 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 ah sua casa é, bom ela está meio ruim então você vai ter que arrumar um lugar para passar a noite contataremos você contataremos você quando descobrimos a causa precisamos do seu nome e número de telefone por favor e número do cartão também se possível se foi só um acidente não vai haver investigação alguma entendi oxa descanse por hoje você teve um dia cheio? não é como se você tivesse um lugar para ir mas descansa, tá bom? ah, não pode ser, cara será que foi por causa da eletricidade? não importa agora eu preciso achar um lugar para dormir é melhor eu pedir para o bobo bobo? ah ah, é realmente bom caramba, cara ele aceitou isso muito fácil nossa, que horrível pode vir que bom muito obrigado se importa de dormir no sofá mano, a reação desses caras não é nada demais tipo, ah, minha casa pegou fogo ah, que bom que eu tenho lugar para ir agora não, não tem problema posso dormir sim certo ficaria à sua espera tá chegarei no instante valeu mesmo, bobo bobo é um cara tão legal é, dá pra ver é por isso que somos amigos já faz tanto tempo é melhor eu não demorar muito bom e vamos para a casa do bobo já faz um tempo desde que estive na casa do bobo há alguns anos eu acho por que isso é tão escuro aqui que assustador será que as luzes não funcionam? hum oh oh what the fuck ele é igualzinho a Scarra há quanto tempo rei Tails cara, que fofo você está machucado? ah, não, não, não eu estou bem foi só minha casa que queimou todos meus pertences e tudo mais que horrível bom pelo menos você sobreviveu é, eu terei que contar com a sua ajuda por hoje amigo desculpe por fazer você dormir no sofá eu não tenho uma cama extra preparada não tem problema já está ajudando bastante, é sério ah eu esqueci de lhe oferecer um copo de chá espera um pouco hum ok que estranho por que não há luzes na casa também? está tão escuro eu voltei e aí, bobo desculpe, as luzes não funcionam entendi é, eu estava estranhando já tome, seu chá oh ok esse jogo eu já disse como ele é assustadoramente detalhado uau, é muito bom que chá é esse? esse é o chá supremo que nome legal só espero que não tenha nada suspeito nele bom, eu preciso dormir agora tem uma entrevista de emprego amanhã tudo bem vai descansar a casa é sua boa noite eu também preciso dormir eu não tive um bom dia o rei teio se deita no sofá isso não é uma coisa tão legal assim pra se narrar, narrador céus eu me pergunto qual é daquele peixe que está ali droga, eu estou muito energético eu não consigo dormir agora que tal explorar a casa não é como se eu tivesse liberdade pra isso e tudo mais mas vocês repararam tanto quanto eu no peixe aqui no fundo ah, pera vocês estão falando isso daqui? ok é eu não faço ideia do que seja isso mas vamos explorar a casa uma máquina de brindes preciso colocar uma moeda pra rodar eu estou duro, cara na verdade eu tenho uma carteira será que tem oh what personagem de anime popular o Sanagi Yori ela tem poder de lançar chamas é poderosa e bonitinha ela parece fofa mesmo meu cartão de crédito é um dos meus maiores tesouros se eu perdê-lo estou ferrado tá legal mas eu quero moedas cara eu não tenho moedas ok o pe... wow what the hell o bobo é estranho por que ele colocaria um peixe com um aspecto tão delicioso aqui? ok você é estranho por que você está encarando o peixe como se ele fosse algo pra comer? o bicho está vivo, cara oh está trancada ok e aqui uh meu Deus o quarto era o bobo ah quer dizer ah tem uma ideia do Wii ali que legal e outras coisas de otaku também e também um lenço bobo ele está dormindo é melhor deixar ele em paz ah mas eu estou com sede bobo pega água pra mim oh calma lá guia para atrair garotos ok ok calma lá isso vai ser importante número 1 seja educado e siga as áreas de etiqueta enquanto comer ok cheque número 2 seja higiênico corte suas unhas regularmente cheque não seja muito intenso evite conversas que não tiver caso não tenha assunto ou motivo cai na cheque ah 4 seja mais atraente se tocar piano não não cheque se for bonito eu não preciso desse guia tá legal continua se você tiver dinheiro pra fazer o que quiser esse guia é inútil também ah eu estou esperando na hora que vai falar se você for youtuber você não precisa desse guia ah mas tudo bem se você for bonito e rico poderá precisar de ajuda para rejeitar garotas não é o meu caso se não for bonito ou rico joga os videogames para ser feliz é esse daqui é o mais viável para todos nós pessoal eu sei que todo mundo que está vendo esse vídeo está no mesmo patamar então há muitos mangás na prateleira é e tem uma caixa de lenças igual ao que eu tenho em casa olha só eu e o bobo somos bem parecidos tem computador aqui também uh eu posso acessar as coisas dele não é touch né é um windows xp não tem como isso ser touch não tem nada na verdade para fazer aqui só um barulho ok aquele poster de uma doca hum oh 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 fuck não o mesmo acontece com ele oh sinto muito bobo me desculpa eu posso fazer a mesma coisa eu não vou fazer isso com a figura de garota eu não vou ele vai me matar se eu fizer isso eu só fiz naqueles porque eles são monstros feios tá bom é é isso bobo mil desculpas cara tá hum um quadro em branco desenhar nele oh wait eu posso de fato desenhar ah meu deus é sério ok ok calma lá eu já sei o que fazer eu só tenho que meu deus como que eu vou fazer isso de cabeça tá eu vou diminuir um pouquinho o tamanho do brush não calma deixa eu aumentar mesmo ok ok isso vai ser legal hum eu acho que eu começo assim aham tá e agora um detalhezinho pra cá acessa a curvinha eu não lembro como que é exatamente cara mas a gente vai fazer de cabeça aham isso e agora aqui no olho a boquinha droga eu devia ter pitado antes por causa da lineart a esse ponto eu já tô me arrependendo das minhas decisões de vida e pra finalizar meu deus essa é minha maior obra-prima eu não acredito não nem ferrando que ela fica ali minha obra-prima está pronta o bobo vai adorar ele definitivamente vai caraca o moço não me deu 40 mano que demais ficou muito bom espera só o bobo sair do quarto dele e reparar que as figuras foram quebradas mas que eu fiz um quadro muito bonitinho pra ele tá eu tô com 40 de sono o que que eu faço então eu tenho que encher isso oh what the fuck meu deus pera ai ainda bem cara por um segundo cheque eu ia encontrar uma cabeça ali uma melancia parece que tá podre ainda bem que é só uma melancia podre por que tem um disquete na geladeira pera será que ele colocou aqui pra ter sorte deve ter um currículo no disquete era assim que funcionava antigamente um currículo no disquete oh que que é isso uma marmita nice isso daqui são cebolinhas provavelmente pro cosplay de micro deles imagina o bobo num cosplay de micro tem nada aqui tá legal a luz não funciona oh o banheiro que mais parece um depósito a porta melhor não tomar banho na casa dos outros eu receio que o bob entre ou bobo na verdade né eu aposto que o nome dele ia ser bob só que aí eles viram que eu botei bob no meu papel higiênico daí eles trocaram pra bobo certeza ahn tem nada pra fazer aqui aqui tem um caco de vidro partido tem muito lixo demais até no meio da cozinha cara eu já fui pra uma casa assim esse que é o problema então eu me sinto muito familiarizado com esse lugar e é bem desconfortável mas aí ele tá nos dando abrigo então não tenho que reclamar eu tenho que botar aqui não sei que carne é essa mas fede oh cozinha fede é lixo cara oh pera eu acho que eu consigo colocar uma marmita aqui não consigo quer uma lá ahn sim nice meu deus esse jogo é muito igual a vida real cara olha aí até o tempo de aquecimento 3 segundos bon appetit delicioso não é como se você tivesse o melhor gosto pras coisas cara mas é nós descobrimos isso no primeiro episódio seu paladar não é dos melhores e eu tenho quase certeza que aquela marmita era curry agora eu tô com muita vontade de comer curry ahn poggers eu tenho disquete não tem eu vou colocar nesse computador aqui ahn aqui não vou ter que ligar antes ahn eu ainda sei como que coloco um disquete eu sei que isso não é da época de vocês mas pera esse é o currículo dele mesmo tá calma 25 anos ahn eu posso colocar que ele é uma mulher isso ia ser engraçado na hora da entrevista mas não eu não quero ferrar muito bobo meu hobby é eu vou colocar ai meu deus eu vou colocar aqui o hobby dele é matar isso vai ser muito mais hilário personalidade ah cara eu não quero ferrar tanto ele ele me deu caso ele parece ser muito gente boa ele é positivo e finalmente coloque uma foto meu deus a oportunidade é tão boa ah cara mas eu não quero ferrar o bobo eu tô considerando que ele é o scary o scary é muito bonzinho pra fazer alguma coisa assim com ele meu deus meu sonoro eu tô em 40 já tá é isso mano ele é idêntico a esse cara what the fuck tá bom nesse caso eu não sei mais o que fazer eu não tenho moeda pra jogar no troço eu já posso dormir aqui hoje hum eu não tô com sono ainda ah não está muito calor blá 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 tem um rádio aqui eu não tenho um leitor de disco na verdade eu não tenho como ler o disco porque eu não tenho nenhum disco uma parede de tv a cabo parece ser pirata e uma pintura abstrata hum como é que eu fico com sono amigo sapatos cheirando ele cheiro bom o que é que cheira o sapato de um estranho assim hum talvez lá no banheiro eu não investiguei muito o banheiro né aqui na cozinha eu já vi de tudo não tem praticamente nada eu posso ver isso daqui talvez não faça nada que seja isso melhor molho de sangue hum blá 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 e o lixo não tem nada demais tá vamos ver o banheiro eu literalmente só entrei e dei um oi pras porcarias aqui do do bobo eu quase falei Scarra hum tem nada aqui mesmo ah limpar o vaso deve ser isso que vai me dar sono é que não dá pra ignorar ah ah eu entendo você cara eu já estive numa situação idêntica a essa ah mas eu não não limpei o troço isso seria muito esquisito ah que sono acho que agora eu consigo dormir é eu só tinha que chegar na cena me pergunte se tinha como eu tocar o disco eu acho que eu tinha que comprar na loja de conveniências não é faz sentido enfim bons sonhos pessoal hate sales hora de acordar hate sales acorda oh e aí Scarra que é o bobo bom dia bom dia eu vou ter uma entrevista de emprego agora então tem que sair já tá bom divirta-se com seu disquete dizendo que você gosta de matar as pessoas eu preciso me levantar também então é desculpe por te acordar tão cedo não faz mal foi mal pelo incômodo cara de sono ah não se esquece disso tá bom toma aí o meu currículo por que você está com isso ah eu peguei ele sem querer tudo bem então vamos ah você vai ter que ficar por conta própria agora não tem problema eu devo arrumar algo pra fazer por aí boa eu vou por aqui então até logo tchau tchau escala certo por que eu não tenho meus itens ah obrigado pela ajuda até logo o bobo se virou e foi embora correndo o bobo não deve querer me ver por que não estou sem casa pra dormir novamente eu preciso encontrar um outro lugar pra hoje pera será que meus itens bugaram ah apesar disso tudo eu me sinto extremamente calmo é nem fala sua reação pra tudo foi tão boa ah meu deus eu deixei minhas coisas na casa do bobo não ah eu tava com tanta pressa que eu esqueci das minhas coisas bom eu terei que esperar que ele volte essa não cara já disse como a reação desses personagens é tão não realista acordei muito cedo tô morrendo de sono melhor dormir um pouco aqui esse parque parece bom mas dormir no banco meio que me faz me sentir um sem teto você é agora rei de sails agora eu sou um sem teto poxa é esse poxa cara oi oi quem é você é eu sou apenas o cara que vai lhe ensinar a importância de salvar o jogo nesse jogo é melhor salvar de vez em quando tá bom valeu até mais ele parece um cara legal com uma boa voz hey sales quem falou ai meu deus what é você por favor me ajude o que o que que tá acontecendo alguém está me perseguindo o que eu preciso me esconder não importa o que aconteça não fale pra ninguém onde eu estou tá bom tá bom pode ir obrigada o waifu se escondeu num arbusto do meu lado pera do lado do narrador que história é essa já está escondida sim pode guardar isso pra mim ah claro uma bolsa obteve a bolsa da waifu ei guri ai meu deus quem é agora oh what the fuck alguém falou com você agora a pouco ah não não de jeito nenhum esse é o cara que tá perseguindo a minha waifu a minha waifu cara deve ser um cara mal é chega de conversa só preciso me responder isso você viu uma garota com uma boina francesa cabelo cinza e camisa branca eu vi mas eu não quero te contar então não eu não vi não eu jamais teria visto uma garota então porque está gaguejando tanto eu nunca vi uma garota com boina na verdade eu nunca vi uma garota na minha vida eu sou otaku não dá pra ver ela não é uma garota com cabelo cinza camisa branca e bolsa preta meu deus porque que ele falou isso cara ele percebeu não foi a bolsa como sabia que ela tinha uma bolsa preta um palpite não eu tenho uma bolsa preta como é possível que você tenha uma bolsa igual a dela porque what the fuck porque eu sou uma garota é porque é fácil eu sou uma garota ora bolas não dá pra ver pela minha voz sensual me desculpa o que você é uma garota apesar de não parecer eu sou uma garota sim essa bolsa está super na moda toda garota tem uma mas eu não vejo nenhuma garota usando ela isso porque elas não tem senso de moda por favor ok não é me desculpa eu achei incomodar pode cuidar da sua vida quer dizer eu não acredito nisso você tem provas como que eu vou provar pra você que eu sou uma garota cara quer que eu abaixe as calças vejamos o que eu tenho na bolsa que prova que eu sou uma garota tem isso daqui uma maquiagem ok base líquida claro é o que as garotas usam então você deve saber me explicar para o que ela serve certo uh oh fuck eu não faço ideia quer dizer calma uma base definitivamente não é pra tornar a expressão então uniformizar o rosto clarear o tom de pele ou serve de base para maquiagem droga garotas me ajudem não tá legal calma eu já vi as pessoas só usarem base então não deve ser uma base para botar maquiagem depois sim é verdade ainda bem era só pra uniformizar o rosto eu sabia parece que você é mesmo uma garota finalmente eu já tinha dito que eu sou definitivamente uma garota minhas habilidades com maquiagem provam isso não provam um novo jeito de provar que você é garota pessoal perdão pelo mal entendido moça nossa que dia louco waifu já pode sair passo mesmo sim ele já foi embora aqui está a sua bolsa toma por favor fica com ela nunca mais quero carregar isso devolveu a bolsa da waifu não precisa mais se esconder ele já foi embora waifu eu tenho medo não se preocupa ninguém está aqui certo obrigada hey tales eu fico te devendo essa não foi nada foi bem fácil na verdade falando nisso por que tem pessoas tentando matar você pera nenhum momento ela disse que estava tentando matar ela mas seria melhor não dizer por que porque você não vai acreditar em mim como assim eu jogo jogos de RPG japonês é claro que eu acreditaria em qualquer coisa que uma garota bonita me dissesse tem um meteoro vindo na direção da terra ok isso eu não acredito é um meteoro bem grande se a gente gira a terra será o fim do mundo oh 95% da humanidade vai morrer é muito grave então hum é por que tem pessoas perseguindo você por causa disso eu ainda não acabei ok desculpa desculpa foi mal pode continuar e agora eu sei que ele vai definitivamente atingir a terra como você sabe disso meu pai me contou mas é informação altamente confidencial então então ele ah não eu já entendi e agora estão me procurando também não se preocupe eu protegerei você não sei como mas eu vou é eu só tenho que pensar em como ninguém com amor vai fazer isso mas sério sim não importa pra onde vá porque estou dizendo isso obrigada não é nada eu não tenho casa mesmo belo jeito de dropar essa informação pra poder fazer com que ela te ofereça a casa dela eu ficarei sempre com você ele literalmente disse isso só pra poder morar na casa dela enquanto ele tá sem casa meu Deus você é um gênio muito obrigada não chore mais está tudo bem é sério vamos fugir juntos então vamos parece que eu tô num mau caminho na vida não cara você vai proteger uma garota já agora use isso para se proteger what the fuck aqui é essa garota perfeita ela me deu uma arma uma pistola isso é de verdade cara digo não é todo dia que você recebe uma pistola de uma garota quer dizer eu sou muito estranho meu Deus do céu desculpa é é uma pistola de verdade sim você pode usar pra proteger você e ela tá carregada pode atirar no ar se quiser oh what the fuck não não é de brinquedo você atirou no ar você atirou com uma arma esse som foi bem alto foi mesmo parece que alguém está vindo cara você é louco oh fuck ei você disse que não conhecia ela se afaste o que você pretende fazer me entregue a garota e eu deixarei você em paz se não digam adeus em suas vidas foi mal cara mas eu não tenho plano de entregar ela não nunca isso não é da sua conta moleque se prepare vocês mataram meu pai e agora quer me matar também isso que cruel abusar de uma garota desse jeito parece que eu terei que matar você também hein se eu se afaste se não quiser que eu atire com a minha arma cor de rosa acha que isso me assusta vamos pessoal oh fuck junto com cloro e sombras o que por que tem tantos deles não há como fugir precisamos lutar ah não pera a gente vai mesmo oh que legal ah meu Deus eu matei o cara essa arma é de verdade ah ai meu Deus ah toma isso toma isso isso parece muito jogo no clique jogos eu sou muito bom nesses jogos toma toma isso e você também é aqui na sua cara otário oh aquele é um cidadão oh calma lá quase que eu acerto o cidadão toma essa e essa meu Deus esse jogo oh sai daqui garota toma isso cara e você também vocês não vão entrar no meu caminho e da minha wife ah ok você pode ficar toma isso seu otário sai daqui você também toma essa meu Deus isso tá isso tá muito fácil vamos sair daqui depressa tá mas pra onde nós vamos pra aquela esquina talvez ah não eles estão por toda a parte tem dezenas deles ah não se preocupe eu lido com eles com a minha arma cor de rosa pera vou ter uma oh fuck eu não esperava que eu não posso mais atirar nela droga é esse assunto ele só acha garota de cabelo azul eu não posso mais atirar em ninguém porque eu perdi duas vidas atirando naquela garota toma isso e isso esse jogo tá muito fácil cara eu não tenho problemas com essa dificuldade de clique jogos pelo amor de Deus e eles demoram um século pra atirar também não é como se isso fosse um problema minha maior dificuldade é não acertar os cidadões ah toma essa e esse daqui também tá tranquilo por enquanto eu só espero que eu não tenha muito mais oh fuck ai cuidado aí sai na frente gordinho oh fuck nossa quase que tu levou uma cara por que você tá de cueca afinal de contas dá pra ver o teu pacote cara por que todo mundo tá de cueca na verdade isso não faz sentido oh uma scooter olha só uma scooter que legal vamos usar pra escapar vamos ah só que eu não sei dirigir eu nunca dei uma antes oh ah você sabe não temos tempo para isso agora soba logo meu Deus cara que legal segure firme eles estão vindo atirem neles tá bom não precisa dizer duas vezes meu Deus do céu cara eles estão correndo junto com a limusine dos caras toma isso isso por que tem cidadão dentro da sua limusine ai meu Deus quase que eu atiro na garota ah tá legal por que tem gente no bem dentro desse carro essa é a única pergunta que eu tenho e por que que essa garota também tá correndo na velocidade do carro isso não faz o menor sentido ah ok quase que atiro no gordinho achando que era um outro cara ufa sai da frente galera por que como vocês são tão rápidos meu Deus gordinho eu juro por Deus sa não ok eu não sei quanto tempo eu levo pra eles atirarem eu ainda não tive essa experiência eu definitivamente não quero ter agora acabou parece que conseguimos despistá-los vamos parar um pouco pra descansar por favor eu acho que o freio está ah não quebrado não brinca o que? e agora? segure firme oh fuck meu Deus ah nós vamos cair fim do jogo better any tenho certeza ah não? ok ai a minha cabeça que dor ah já é de noite onde? onde? onde é que eu tô? espera um pouco onde está a minha waifu? essa não waifu onde está você? por que ele fala minha waifu? você é tão cringe onde você está? waifu eu pisei em alguma coisa waifu meu Deus eu pisei na garota isso dói tanto tá tudo bem eu acho que machuquei a minha perna quando um estupro pisar em mim tá sangrando acho que eu consigo mudar me deixa levá-la pra um lugar mais iluminado obrigada tá legal mas onde? eu consigo ver um prédio parece ser um hospital que bom mas ah por que que tá com as luzes apagadas? é eu ia me perguntar isso agora também será que ele tá fechado? não importa eu preciso entrar e faça assim nós invadimos uma construção pública ah ei ei alguém tem alguém aqui tem uma pessoa ferida comigo definitivamente não tem ninguém cara parece que isso está deserto que estranho há uma placa de localização aqui serviço de internamento serviço de internamento ah é no segundo andar ok e o elevador não funciona talvez eu tenha que ir pelas escadas e eu vou ter que carregar a waifu waifu só preciso subir essas escadas com você e depois você poderá descansar tá legal ufa uma cama é melhor você se litar nela pra que eu possa ver a ferida tá legal oh what the meu deus é pior do que eu pensava sangue nossa quanto sangue meu deus cara ai isso dói parece que a sua coxa foi atingida não parece que tem nenhum médico aqui então o que que eu faço esparadrapo fio e agulha álcool seringa de anestesia pinça pisturi ok minha filha você pode achar que eu não sou um médico mas também não sou bom em decorar todas essas coisas tá achar essas coisas e faça a operação eu não sou médico como que eu vou fazer essa operação mas tudo bem eu voltarei o mais rápido possível assim que eu decorar tudo que oh ok tem uma lista ali isso facilita um pouco as coisas mas bom embora a waifu esteja perdendo sangue enquanto nós vamos falando e ela provavelmente não vai aguentar mais algumas horas mas eu irei encerrar esse vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado se ela continuar sobrevivendo por um ou dois dias sem episódio nós voltaremos no episódio 3 de otaku's adventure eu to muito feliz com o feedback vocês receberam essa série de um jeito muito melhor do que eu pensava então muito obrigado mesmo por todo o apoio pessoal espero que vocês tenham tido um bom final de ano um obrigado especial aos membros Fetotief aham um obrigado especial então ao Kyo no Henda ao Pedro Pedra ao Dark ao Red Thunder ao Mark ao Bruno Correa Kasumi Yoshizawa Kibo Cozinheiro Top André Pinheiro Tira o Olho da Kyoko e ao Electric Power pessoal obrigado por serem membros do Fetotief isso me ajuda pra caramba obrigado aos membros normais também e também a você que assistiu esse vídeo isso me deixa muito feliz saber que vocês estão gostando do que eu faço então é isso mais uma vez a gente se vê no próximo episódio se a Wi-Fi ainda estiver viva sem ter morrido de hemorragia mas é muito obrigado por assistirem e até mais e aí a gente se vê no próximo episódio